Música Viemos aqui para conversar com você sobre a Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Você certamente já pensou como que é gasto dinheiro público, se está bem gasto ou não, como é que é pago a bolsa dos meninos que recebem bolsa para trabalhar nos telecentros, como é que é gasto dinheiro da sua prefeitura. Então, que tal juntar tudo isso, mais o que você tem que fazer no seu projeto comunitário e fazer com que o seu telecentro, os usuários, você monitor, o voluntário, aquela senhora que dá aula na escola do lado, o pessoal todo aí da Redondeza, junte todo mundo para participar da conferência. Venha dar seus palpites, você pode saber como entrando no site. E você tem até o dia 8 de abril para fazer essa agitação toda no seu telecentro. Bote seu telecentro no ar. Vamos participar! Música 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 Música